Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, você já provou São Geraldo como prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Agora Pode Resenha, começando agora, é mais um episódio, o Gugu, em que a gente dá a cara a tapa, a gente dá a nossa opinião, doa a quem doer, já diria Cid Carvalho, e nós estamos aqui para fazer desse episódio um episódio de repercussão dos assuntos menos prestigiados pela mídia global. Olha, Alexandre Lima, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Lima não, Ale, corrija. Ale, desculpa. Márcia Sensitiva falou para mim, diga para aquele rapaz que faz negócio com você, ele chama de Ale. Aliás, Márcia Sensitiva repostou de novo o nosso programa, viu? Ah, ela já tinha repostado antes? Eu tinha repostado duas vezes, repostou de novo, semana passada, semana retrasada, não sei. É, eu vi que ela colocou no Reels. E a Márcia Sensitiva, ela continua no nosso top one, viu? Vilela está subindo, mas ela continua no top one, viu? É, o episódio da Márcia Sensitiva até hoje, no Agora Pode, foi o episódio que teve mais visualização. É, mas é porque o assunto, né, cara, esses assuntos são cauda longa, né? Assuntos polêmicos, misticismo, essa coisa, né? Espiritualidade, são sempre assuntos que chamam atenção. Eu só queria fazer uma retificação, cara, que não é Gugu, cara. É Super DJ Guga de Castro, por favor. Ah, foi a Márcia Sensitiva que falou também, cara, para a Tia Márcia. O Fábio mandou um recado, disse, cara, troque para Super DJ Guga de Castro. Aí eu me lembrei daquele grupo Delight, lembra do Delight? O Delight era formado por Lady Miss Skier, Super DJ Dmitry, né? É o Dmitry from Paris? Não, é outro Dmitry. E o Jungle DJ Toatei, que fez depois uma faixa com a Bebel Gilberto, cara. Mas esse povo todo fez numerologia? Não, não, é porque era louco. Olha, Alexandre Lima, mas eu queria dizer para você, cara... Por quê, parceirão? Eu estou chateado, eu estou chateado. Eu queria falar com os meus amigos de São Paulo, São Paulo capital, entendeu? Porque eu li aqui duas notícias que me deixaram, assim, triste. Eu que sou um amante dos bares, dos botecos, dos bons lugares, soube e li que Mercearia São Pedro fechou. Não. É. Não me diga isso. É, a Mercearia São Pedro fechou. Eu sou hipertenso. Mercearia São Pedro fechou. E está em vias de fechar, tá fecha ou não fecha, fecha ou não fecha, o mítico Bar Balcão lá de São Paulo. Então, meus amigos paulistanos, por favor, não deixe isso acontecer. A Mercearia São Pedro já foi. Já foi para o Vinagre. Mas o Bar Balcão acho que ainda não fechou. Ainda dá para salvar. O Bar Balcão, cara... O Bar Balcão é um clássico, cara. Inclusive, não sei se você se lembra, na entrevista aqui, no Pate-Papo aqui com o Preto Zezé, nosso amigo PZ. Eu não disse que recebeu uma ligação de Preto Zezé, uma mensagem de Preto Zezé, quando ele foi se candidatar a deputado e tal. Eu estava no Bar Balcão. Ah, tu estava no Bar Balcão? O Bar Balcão é um clássico, cara. Entendeu? E o que está acontecendo, Gustavo? Olha, cara, é... O que está motivando esses fechamentos? Segundo a minha equipe, apurou lá em São Paulo, porque eu tenho equipes espalhadas o mundo todo, entendeu? Certo. É construção civil, né? A construção civil está demolindo os bares. Os terrenos foram comprados. Ah, foram comprados. É. A Pacaitano estava certo, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Disse tudo. Porque ele cantou assim... A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Exatamente, Caetano Veloso. É isso, cara. Da feia fumaça que sobe... Por falar em Caetano Veloso, já pegar aqui um gancho, mandar um abraço. Para Gilberto Gil. Não, porque Caetano esteve recentemente aqui no Ceará, nos 250 anos de Sobral City. Ah, rapaz. Vou dar um abraço aqui para Sobral City. Teve 250 anos. A princesinha do norte. A princesinha do norte. Cara, mas enfim, mas eu fiquei muito chateado. Você conhece a princesinha de São Pedro? Claro que não, né? Nem por foto? Não, nem por foto. Então bote no Google Imagens que deve ter ainda. O Barbacão você conhece? Sim, o Balcão, sim. Conhece o Barbacão? O Balcão? É. O Barbacão. Cara, foda. Esses lugares assim, quando fecham, bicho. Porque são lugares míticos, né? São lugares históricos da cidade. Mas enfim, vamos para frente, cara. Para frente tem muita notícia boa. Notícias polêmicas. Ah, é? Notícias com pelo, notícias sem pelo, entendeu? Temos fotos, temos momentos ufológicos. Vixi o momento ufológico hoje com o Padi. É, cabreiro mesmo. É daqueles que a gente gosta. Com imagem, depoimento. Rapaz. Gente abduzida, a pessoa volta e fica tonta. Não, cara, não. É não. É não? É não. São as polêmicas declarações de Marco Rubio. Não tem nada a ver com isso. Tem só uma imagenzinha dele. Ah, é? É. O amigo já vai começar com esse enganeixo aí de declarações sobre ufologia. Não, é porque... A gente quer ver a casa, Gustavo. A gente quer ver as vacas voando. Não, é porque me chamou atenção, cara. Eu tô reunindo aquelas imagens que você me manda de madrugada ali. Eu acordo de manhã e já tenho umas imagens do Alexandre. Rapaz, olha isso aqui, isso aqui. Eu tô reunindo aqui lá pra gente fazer um compêndio de imagens, entendeu? Aquelas imagens enganosas lá que você me manda. Tá certo? Gugu, o Agora Pode é gravado no Beach Park, como o amigo sabe. Gravado no Beach Park. Porque o amigo está sempre aqui. Com certeza. E o Beach Park nos apoia, sempre trazendo um serviço maravilhoso. Dá um suporte, né? Dá um... Porra, totalmente, né? É. Essa sala incrível aqui, o Beach Park projetou pra gente poder trazer o nosso conteúdo pra cá. Maravilhoso. Hoje a gente tem... Qual é o personagem convidado de hoje? É a Maré. A Maré? Personagem da turma do parque. Inclusive o Beach Park foi agora agraciado, né? Ah, sim. Como o segundo melhor parque do mundo. Segundo melhor parque aquático. Aquático do mundo. Parque no geral, né? Do mundo geral. No geral. Parque com água, parque sem água, parque com muita gente. Parque, parque, parque. Parque com montanha russa. Juntando tudo aí, Beach Park é o terceiro melhor parque do mundo. Exatamente. Brinca. Rapaz, olha, não é pouco não, viu? Porque, meu amigo, quem conhece aqui o Beach Park sabe da potência que é essa estrutura aqui. São quatro hotéis. Quatro hotéis? Quatro hotéis. Quatro hotéis. Ô, Gustavo. Você parece que não fez integração com a RH. Não são quatro. O Beach Park tem quatro resorts. Quatro resorts. Resorts. Ah, faça aí o... Não, tem quatro hotéis. Não tem quatro hotéis. Quatro resorts. Quatro resorts. Ah, o que mais? O que mais que tem? É, quatro resorts. Ah, o amigo acha pouco ter quatro resorts. Não, aí tem um parque... O amigo tem dois resorts? Não, eu tenho... Não. Tem dois... Tem quatro resorts. Um parque aquático. Um parque aquático. Pancada, porrada. Que é o aquapark. Exatamente. O que mais? E Beach Park é o destino turístico. Não, é o principal destino turístico, cara, do Ceará. E um dos principais, se não o principal do Nordeste, né? Exatamente. E é o terceiro parque do mundo. E o segundo melhor parque aquático. Premiação do Traverse, Travel Choice, Best of the Best, do renomado site de viagens TripAdvisor. TripAdvisor. A nossa luz caiu, é isso mesmo? Exatamente. Mas pode continuar? Continua, né? Ou não? Não estão vendo a gente? Também, se não verem, também tá ótimo. Não é problema nenhum. Até melhor, né? Então a gente agradece aí ao Beach Park, inclusive pela saladinha de frutas, né? Que tá bonita e a gente vai já já pra ela. Sensacional, já comi uma. Guga. Ah. Vamos começar a nossa... Guga não, né, cara? Guga, porra. Não, Guga... Super DJ Guga de Castro, porra. Super DJ Guga de Castro, vamos começar o nosso Agora Pode resenha, trazendo aquela frase desmotivacional. Exatamente. É aquela frase que joga a vida real na cara de quem tá vendo e ouvindo. Mais uma frase tirada do coach de fracasso, que já foi entrevistado pela gente. E eu agora sou comentarista do coach de fracasso. Ah, é? Ele postou, vai com ele. Ah, ele é gente boa, o Júlio, cara. Júlio é gente boníssima. Gente boa, né, cara? Encontrei com ele lá na... A gente encontrou com ele lá no Cocó. Lá naquele dia lá do Cocó. Vai ter de novo, viu, cara? Só que já não teve. Ah, vai ter? Qual é o dia pra eu inventar uma coisa pra fazer? Dia 15. Dia 15. Dia 15? É, dia 15. Olha, Alexandre Lima, não desanime com a derrota de hoje. Amanhã tem mais. Sensacional. Cara, o Júlio é muito bom. É muito bom, né, cara? Você já leu o livro dele? Não, no livro. Do coach de fracasso? Não, no livro. Mas você ganhou um, né? No livro? É. Não, não ganhei. Não ganhou um? Não, não preciso ganhar. Não, mas a gente desenrola isso. Vai desenrolar isso aí. Ah, o amigo vai pedir um livro? Não, não, cara, não. Certo. Eu compro e te dou, porque eu te dou presente, né? Te dei uma camisa. A Pato eu tô sentindo falta dos recebidos. Não, vai ter, cara. Tenha calma. A última coisa que eu recebi do amigo foi aquele boleto lá pra pagar do... Não, não. Tenha calma. Tenha calma. Certo. Se você não nos segue nas redes sociais, agora sim começou o episódio. Ah, isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a rede social? Não. Não, não acredito que você ia perguntar qual é o Instagram do podcast. É porque a gente gravou aquele vídeo, cara, mas até agora eu não aprendi. Como é que é o negócio do... Assim, que a gente vai ao ar e tal. Tu quer saber que dia que vai ao ar os episódios do podcast que você apresenta? Explica pro pessoal direitinho. Pro pessoal não se confundir. Olha, todas essas informações e outras mais estão nos nossos perfis. No Instagram, arroba pode, agora pode. Você segue lá. Tudo acontece por lá. Você fica sabendo de agendas, convidados, os bastidores, a foto, não sei o que. Aí grava não sei o que lá. Fica aqui na frente da grama, não sei o que. Tudo é lá no nosso Instagram. Tem o TikTok também, pode, agora pode. E você ainda pode e deve, por que não, ver os nossos episódios no YouTube ou no Spotify. Porque o Spotify é em áudio e vídeo. No YouTube, fortalece lá. youtube.com barra arroba pode, agora pode. Você se inscreve e também ativa o sino, que é pra poder você ficar recebendo as notificações do Agora Pode. Agora é corte pra tudo que tem lado lá no YouTube. Você não falou a hora que vai ao ar, nem um dia. Ah, não falei não? Não. Não, é toda terça e toda quinta, oito da noite ou vinte horas, como preferir. E isso por enquanto, viu? Não, terça-feira é o Agora Pode Resenha. Terça-feira, Agora Pode Resenha. E toda quinta, o Agora Pode, com o convidado. E teremos um terceiro episódio, Gustavo. Não, não, não. Quanto mais cabra, mais cabrito. Não, cara. Terceiro episódio, não. Teremos um terceiro episódio na semana. Não consegui fazer nem esses, cara. Ah, o amigo quer que eu convide outro apresentador? Não, não. Se quiser, chama aí. Liga pro Léo aqui agora, cara. Não, não, não. E nós teremos um terceiro episódio na semana, em que nós vamos convidar convidados que possam ser convidados aqui da nossa região. Qual a região que a gente tá? Eu acho que não tá bem certo disso, não, mas tudo bem. Não. Ah, o amigo, faltou a penúltima reunião. Não, vamos conversar sobre isso depois, cara. E tá sem saber o que vai acontecer. Vamos passar logo pra o que interessa, cara. Vamos passar logo pra o que interessa. Amigo, diga logo que eu ligo aqui pro Tiago. Já vai dizer, ó, Tiago, tem uma pessoa que vai sair. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá doido. Aqui é um sonho realizado. Vamos ter um terceiro episódio. Ah. E aí a gente deve ficar nesses três episódios por semana. Pô, mas é esse ano ainda? Claro, pô. Esse semestre ainda? Com certeza. Ah, meu Deus do céu. Então, amigo, se prepare. Peça um quarto de hotel aqui pra ficar... Ah, tá aí. Agora você falou a minha língua. Certo. Pois vamos. Vambora. Ah, quer ir embora? Não, podemos ir? Ah, pro... Ah, tô doidinho pra falar aqui. Pode comentar. Traga aí a primeira... A primeira... A primeira notícia desimportante dessa semana. Olha, Alexandre Lima, o Brasil... Você sabe que o Brasil é um país continental, né? É um país diverso, multicultural. Ah, se tu não fala... É. E cada estado tem um ou mais sotaques. Certo. É. O estado de Ceará mesmo tem dois sotaques, pelo menos, né? Tirou a minha na boca, entendeu? É isso que eu ia falar. Ah. Minas, por exemplo. Minas também tem. São Paulo. Minas tem dois sotaques? Tem, vários sotaques. Pará. Como assim? Pará, cara. Rapaz, o Pará, o sotaque do pessoal de Cametá no Pará é totalmente diferente do sotaque do paraense de Belém, cara. Inclusive, tem um influenciador digital de Cametá que eu sigo, que ele é engraçadíssimo, cara. Ele tem um... O sotaque de Cametá é sensacional, meu. Mas como é... O que que diferencia? Ah, cara. E só botando vídeo aí, algum áudio. Você bota lá. Sotaque Cametá. Você vai ver, cara. É fantástico. E aí fizeram uma pesquisa. Na verdade, fizeram uma pesquisa ou não, né? Perdão. A Preplay. Não pesquisar. Preplay. O quê? Preplay. O quê, macho? Preplay. Preplay. Certo. Pre-play. Preplay. Preplay. Enfim. Um aplicativo de aprendizados de idiomas, que é essa Preplay aí, fez uma pesquisa para detectar qual é o sotaque mais cativante do país. E você sabe o que é que deu? Por um amigo que tem essa notícia, só pode ter sido em Minas. Exatamente. Segundo a Preplay, o sotaque mineiro é o mais cativante do país. Em segundo, vem o baiano. Em terceiro, o cearense. O estudo foi realizado de 19 a 25 de maio desse ano com 700 brasileiros de todas as regiões do país. Para isso, os entrevistados responderam a cinco questões associando adjetivos às formas de falar de cada um dos estados. Em seguida, uma escala de pontuação foi desenvolvida com base nas porcentagens de cada resposta, sendo atribuída a nota 10 aos estados com maior representatividade percentual e assim por diante. O estudo avaliou ainda os sotaques inconfundíveis, os mais charmosos e o sotaque dos sonhos da população. Entendeu? Sotaque dos sonhos. É, tiveram quatro categorias. Quatro categorias. Quatro categorias, entendeu? E aí, no sotaque mais cativante, ganhou o sotaque mineiro. Não tem o que falar assim, pequenininho, né? Mas, ó, o sotaque fluminense ganhou o mais inconfundível. Tá, e o fluminense, pelo menos, ganhou alguma coisa. O mineiro ganhou o mais cativante, também o mais charmoso. E o fluminense ganhou o sotaque dos sonhos. Ah, é? Eu vi um cara dizer uma vez que, assim, não dá pra você ter medo de bandido mineiro. Porque aí chega pra dizer, ô, moça, você perdeu, passa o celular pra nós. É verdade. E o cara se dá vontade de rir. E você já viu o Uber Baiano? Cara, o Uber Baiano é genial. Já viu o Uber Baiano? Não, nunca vi. Cara, põe, bote lá no YouTube. Eu ia até trazer aqui, mas eu fiquei com medo das restrições judiciais. Mas, você bote lá, Uber Baiano no YouTube, cara, é genial, velho. Não, é genial. O sotaque baiano é muito engraçado, cara. Ah, o sotaque baiano é muito bom, cara. É muito bom, cara. Eu gosto. Eu não gosto muito do sotaque mineiro, não, pra ser bem sincero, ó, cara. Ah, um amigo é mineiro e está cuspindo no prato. Desculpa aí os meus conterrâneos aí. Eu acho meio... Caipira. É, meio assim, acho feio. Acha feio? Acho meio feio. O que o amigo corrigiria no sotaque? Tudo. Acho feio. Acho um sotaque meio feio, assim. É bonitinho, mas eu acho meio feio. É muito cantado, é muito... É, como as palavras, né? Lembra... É, não sei. Eu, particularmente, não gosto muito, cara. Sotaque é assim, né? Eu gosto do sotaque paraense, acho engraçado, acho interessante, assim, né? É, legal o sotaque paraense. Eles falam bem correto, né? Maranhense também, né? O sotaque... Porque o paraense fala o quê? Ele fala... Ele fala chiado, igual o carioca, mas é diferente o S, né? É um chiado diferente, mas ele tem, eu acho que... O carioca também tem isso, né? Nascimento é nascimento, né? É. E eu acho que... É, é verdade. Eu acho que o paraense também, assim, se não me lembra? Acho que sim, por causa dos portugueses, né, cara? Olha... Por causa dos portugueses. É mesmo, Peninha? Fale um pouquinho mais sobre isso. Agora, é inconfundível, né, cara? Sotaque mineiro, por exemplo, e baiano, carioca, é inconfundível, né? É mesmo do paulista, né? Aliás, quase todo sotaque é inconfundível. É, não, é, claro. Ou todo sotaque é inconfundível. É, mas tem uns que são assim, né? Dos gaúchos, por exemplo. Ah, cara. É verdade, cara. Mas, ó, só para quem tiver mais... Quiser ver essa pesquisa, vá lá no site da Preply. Certo. Preply. Preply. Cara, eu não sei o que falar. Não, bota logo no Google, pesquisa sotaques. É, bota pré-ply. Na verdade, eu estou precisando, né, fazer um curso aqui, né? Já que é um aprendizado de idiomas, eu estou fazendo um curso de idiomas, porque eu não sei nem falar o nome do negócio. Aprender a ler já está ótimo, porque está escrito aí o negócio, né? Meu amigo não está sabendo. Enfim, é. É isso. É isso, né? Vamos para frente, que agora tem imagem, viu? Tem imagem? Tem imagem. Vocês pegaram a imagem, produção? Olha aí. Depois que esse pessoal trabalhou com vilela, cara. Tô é doido. O pessoal tá... Tá voando. Já estão querendo... Não, peraí, peraí, peraí. É o do menino sentado na... Não, é o outro. Você que tá ouvindo a gente só em áudio, nesse exato momento... Deixa aí. A gente tá abrindo aqui uma imagem na... Na nossa super tela, pra ver este rapaz que eu não sei quem é. Olha, Alexandre Lima, ele tem 35 anos de idade. Certo. Mas parece ter 20, ou até menos, né? Olha a cara dele. Canalito, meu amigo, é na época também. É, por conta disso, ele sempre tem que andar com a sua certidão de nascimento no bolso pra confirmar a idade que tem. Estamos falando de Denis Vachurin, que nasceu em 87 na Rússia e hoje trabalha como blogueiro de viagens. Vachurin parou de envelhecer na adolescência. Eu achei na adolescência ele era velho? Não, cara, ele parou de envelhecer, entendeu? O que faz com que ele permanecesse, né, com essa fisionomia infantil. Ele... Posso ser honesto? Não tô achando infantil, não. Não, o cara é infantil, parece um menino, macho. Parece um menino. Tô achando, não. Ah, também, o cara mete um boné. Não. Ele tira uma foto escondendo a cara. Não, os pais, inclusive, já foram em vários hospitais pra buscar um diagnóstico pra condição dele. Eu acho que isso é uma condição física, assim, né? Acho não, é uma condição física, mas, né, mas não tem nenhuma explicação e ele continua aí tocando a vida. Procurado por nossa reportagem na Rússia, porque a gente tem lá uma equipe na Rússia. Tem um enviado lá. Eu tenho um enviado lá na Rússia, tem um colaborador lá na Rússia. Ele contou que já passou por diversas... O Dmitry? Hã? O Dmitry? É, o Dmitry... Ronskov? É, o Ronskov. Já passou por diversas situações constrangedoras e disse que muitas vezes o segurança de rodoviária ou aeroportos não acreditam em sua história, mesmo com os documentos apresentados. Vachurim alega que ao longo dos anos ele aprendeu a gostar de sua aparência jovem, mas que lidar com alguns comentários ofensíveis das pessoas continua sendo algo que ele enfrenta regularmente. E no bar, o que ele faz? Mostra a carteirinha do McLovin? Não é, cara. Engraçado, né, cara? Esse motel. Se tiver que entrar num motel, a pessoa não vai acreditar que ele... Não, não entra. Mas, cara, na boa, na boa, olhando daqui o jeitão dele, assim, o rosto mesmo... Não, você acha... Eu não sei por que que ele não poderia ter trinta e poucos anos. Tem outra foto do rapaz? Não, só tem essa só. Qual é o nome dele? Não, o amigo quer me dar trabalho assim. Vachurim. Vachurim? Vachurim. É... Olha, ao contrário do aplicativo, o amigo vai precisar dizer aí como é que escreve. Ah, é... Denis Vachurim. Denis. V-A-S-H... V-A-S-H... U-R-I-N. Bota aí, galera. Denis Vachurim. V-A-S-H... É. Quer mais? V-A-S-H-U-R-I-N. I-N. Vachurim Imagens. É, só lembrar de vassourinha. É. Deixa eu ver aqui. É, não. Aqui, ó. Essa outra foto aqui. Deixa eu ver. É outra coisa, né? Ah, total. Olha aí, mano. Parece só criança. Parece um moleque. Aqui parece um menino. Parece um menino, velho. Acabou de fazer uma prova na quinta série. É. Mostra pra câmera. Ah, é pra mostrar pra câmera. Deixa eu ver aqui. Aproxima, mano. Tu quer que eu é que aproxime, né? Não, dá pra aproximar aí. Joga um zoom aí, diretor. James Cameron. James Cameron. Cara, quem pudesse gostar, né? De ter uma aparência. Agora, ter uma aparência jovem é diferente de ter uma aparência infantil. É, ele tem uma aparência infantil, né? É, nessa foto que eu vi agora aqui no Google, ele tá com uma aparência infantil. Ele não é um aparência jovem. Aí não, aí eu só achei que ele é um cara... Por falar em aparência jovem, até trazer essa matéria aqui, mas pra não ficar muito over. Você viu a história da preparadora física de 75 anos, que entrou até no Guinness Book. Preparadora física? Rapaz, é educadora física, né? Educadora ou preparadora? Não, não, não tem, né? Rapaz, ela... A amiga está de etarismo aqui no episódio. Não, não é etarismo. Ela foi eleita, foi eleita não, ela é considerada a preparadora física, educadora física, sei lá, a personal trainer mais velha do mundo, mais lojeva em atividade. E ela é sarada, meu irmão. Forte, forte. Isso não é etarismo. Não, não é etarismo. Esse espanto todo, porque a mulher tem um bom preparo físico... Não, bom preparo físico tem eu. Ela é, cara, musculosa. Tô nadando, pô. Tô nadando toda semana, pô. 75 anos... Ela é músculo, mas ela é só músculo. Ela é músculo. Só músculo, a mulher é músculo, como se fosse autofilista, entendeu? Ela é musculosa, não é que ela tem um bom preparo físico, não. Ela é musculosa, cara. Ela chama atenção pela saúde física. Pela musculatura e tal. Pela musculatura, que não se espera que essa idade, né? Você é mais claro, né? Que tem aí dados genéticos, com certeza, e ela tem... Não, e detalhe, parece que ela começou a malhar com 60 anos, viu? Não sei se é verdade. Com 60? Eu acho que com 60 anos. Ela começou a malhar com 60 anos, foi? Ah, não sei. Ah, não sabe o nome da mulher. Bota aí, preparadora física, bombando, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu estava assim, não seria um princípio básico de jornalismo, porque o amigo viu lá... Não, é porque eu fiz... Não era essa a pauta, eu me lembrei... Na cadeira apuração... Não, eu me lembrei dessa pauta, entendeu? Ah, tu lembrou, tá. Peraí, só falar com o Léo aqui, que o Léo está... Certo. Mas, olha, eu vou aproveitar que você está com o Léo aí e vou reforçar aqui uma mensagem que eu acho que a gente precisa reforçar. Diga, o que é? Que é a questão, cara, da atividade física. Ah, importantíssima. Importantíssima. É louco, cara. A gente faz? Não. Mas é importante fazer. Não, estou nadando. Ah, estou nadando? Estou nadando. E o amigo sabe muito bem disso, que o amigo andou frequentando aí as clínicas, entendeu? Os hospitais. E, ó, cara, alimentação, ó. É, alimentação. Salada de fruta, entendeu? Eu, ó, atividade física é fundamental, cara. Não há como você ter uma... Uma vida saudável. Uma longevidade. Uma vida saudável. Uma vida feliz. E ter uma... Disposição. Um futuro. Futuro. Fisicamente falando, em que você possa usufruir de toda a sua autonomia. Não, não há como ter futuro se você não tiver... É, você não vai bater 80 anos de idade comendo só torresmo e enfiando o pé na cachaça. É. Você não vai chegar 80, 85, cara, com condições físicas. Não, você não vai chegar. Entendeu? Quem não faz exercício físico não chega, né? Mas se chegar, caso chegue, você vai precisar muito, cara, das suas articulações, do seu joelho, dos músculos da sua perna, da sua coxa, das suas costas, do core, né? Do abdômen, a musculatura do abdômen, pra poder se sustentar. Porque o cara, eu vi esses... Né? Rapaz, eu sei tudo, cara. Eu sei tudo de educação física. Só de TikTok e Instagram. É, né? Que é o seguinte... É por onde você se informa, né? É por onde eu me informo. Ah, a verdade está ali. Tem muita gente, ou tem muito conteúdo, muito vídeo, mencionando isso, né? Que a medida, que quando você, de uma determinada curva de idade, a partir de 30 anos de idade, você começa a perder massa muscular naturalmente. Ah, total. Então, se a gente for contar que você, ser humano, não vai fazer atividade física nenhuma durante a sua existência, e que você vai papocar com 90 anos, então, de zero até 90 anos, você não vai fazer atividade física. A partir dos 30 anos, você começa a perder a parte da sua musculatura, a massa magra, né? Isso vai se deteriorando e a escala vai aumentando à medida que as décadas vão se passando também. E a massa gorda... E se você chega lá no fim, 70, 80, sem condições de autonomia, porque você vai precisar de ajuda para se locomover, ou para se levantar de um sofá, de uma cadeira, entendeu? Falou tudo, Stallone. E você está fazendo isso? Você está malhando ou o amigo só continua nas verdinhas? Eu... Está falando desse momento? É. Ou lá do passado? Não, agora. Agora? Você está malhando. Quando é possível, né? Você tem uma academia do seu lado lá, né? É, mas quando é possível, a gente está lá. Eu quero entrar na academia. Eu já estou fazendo natação, agora eu quero entrar na academia. E deixa eu te dar logo um bisu também, viu? Porque eu já fiz isso, porque eu já fiz isso e hoje a minha conclusão, a partir da minha própria experiência, é outra. Porque às vezes a pessoa, ela tem na cabeça dela que ela precisa primeiro emagrecer, para depois, agora eu vou fazer musculação, porque eu já emagreci, tudo que eu queria emagrecer. E peso, balança, nada disso tem a ver com a sua saúde e com a sua condição física. Você pode muito bem emagrecer, perder gordura, ganhar músculo e sua balança não alterar o peso. Está entendendo? Você, 120 quilos. Aí você começa a fazer musculação. Aí começa a fazer supino. Aí começa a fazer rosca. Aí começa a fazer, aí não, que agora eu vou fazer não sei o que, para o trapézio. Aí começa lá. Aí puxa, remador. Você está lá fazendo musculação. Mas aí está fazendo um cardio depois. Meia hora, uma hora, 40 minutos. Está fazendo uma dietazinha, entendeu? Está consumindo menos aquilo, está colocando mais verdura. Porque eu sei que o amigo gosta de verdura. Aí vai verdura, não sei o que, não sei o que lá. Aí o que vai acontecer? Você vai reduzir a taxa de gordura. Você vai colocar, você vai manter o seu peso, que quando você achava que estava com excesso de gordura, porque o seu músculo começa a pesar. Não, eu entendi isso, Sacha Reeves. Então você vai trocando, na verdade, você vai trocando gordura por músculo e o peso pode ter uma variação pequena. Mas, cara, o problema é esse, né? O problema é diminuir a comida e a cachaça, né? Mas, Paulo Muzi, tem que haver disciplina. Quem faz o que quer é criança. A gente que é adulto tem que fazer o que tem que fazer. O que é necessário para a gente se manter. O que é necessário fazer. Não, ainda digo mais, só para complementar. Claro. Só para complementar aqui, cara. Um médico, que não é o Assis, não. Um médico do amigo meu, disse para ele o seguinte. Ele que já está, uma mãe da sua idade aí, uns 60 anos. Disse assim, ó, cara, deixa eu te dar aqui um toque. Dá só um toque. Ah, dê um toque nele? Não. Mas era a hora de fazer um toque. Não, dá só um toque aqui. Emagreça, não. Envelheça magro. Envelheça magro. Ótima dica. Porque gordo, se você estiver gordo, você prepara as articulações. Joelho. Joelho. Cotovelo também. Joelho. Coluna. Coluna. Mas cotovelo é uma articulação também. Muita gente mesmo com coluna. Eu, graças, até agora, não apareceu. Amigo. Hérnia de disco. Eu tenho hérnia de disco L4 com L5. Aquela, como é que chama aquela que o nosso amigo lá tinha? Escoliose? Não, aquela que o menino tinha lá. Não. Não? Não. Encosto. Não. Encosto é com a massa sensitiva. Não, cara. O que que ele tinha? Acho que é hérnia de disco. Não, aquela que é o nervo... Ah, o ciático. Ciático. É. Ciático. Ciático é punk. Deus que me livre, cara. Por isso que eu nado. Cara. Vamos lá. Eu tenho... Cara, vamos lá, não. Amigo que tá falando de mazela, eu vou seguir aqui na mazela. Não vai, não. Porque o tempo tá... Eu tenho hérnia de disco L4 com L5. Uma vez eu tava viajando, essa bicha irradiou lá pra posterior da coxa. Coupade, eu não consegui andar. Meu amigo, um amigo meu passou mal, foi no provador de uma loja no Iguatemi, meu amigo. Ele ficou todo entrevado, teve que chamar o segurança do shopping pra tirar ele do provador. Mas ele tava com a roupa que ele ia comprar? Ele não conseguia sair do canto, mas ele caiu no chão. Eu tô preocupado se ele pagou a loja ou se ele... Rapaz, tiveram que chamar, foi um guindaste pra erguer o homem, macho. Tiveram que... Enfim. Tomar uma? Vixi! Já? Bora. Já pode? Já pode? Não acredito, não. Por favor, produção, um copo. Um copo que esteja à altura dessa maravilha chamada São Geraldo. Cajuína São Geraldo. Maravilhosa. Patrocinador do Agora Pode. Maravilhosa. Traz a canaca do... 45 anos de tradição. Verdade. Diretamente do... De Juazeiro do Norte. Da região sul do Ceará, Juazeiro do Norte. Exatamente. Região do Cariri Cearense. Por favor, rapaz, eu chego e fico feliz, olha. Cara, uma marca que é super identificada com o Nordeste. Rapaz, isso aqui com comida nordestina... Menange o copinho também, Mário, por favor. Isso aqui com um prato típico do Nordeste. Baião de dois, carne de sol, cebolinha. Aquela carnezinha de sol feita na cebola roxa ali. É o radiado. Só ali com a manteiga. E o feijão de fava. Já comi o feijão de fava lá em Juazeiro? Feijão de fava. Rapaz, eu fui pouquíssimo em Juazeiro, mas agora eu vou... Rapaz, pois olha, eu vou lhe dar uma dica. Quando você for ao Juazeiro do Norte, certo? Você vai lá no Coisas do Sertão, certo? Peça lá uma cajinha de São Geraldo gelada de garrafa. Uma garrafinha, ó. E peça lá... Peça não, que é um self-service, né? E coma lá um feijão de fava. Com uma carne de sol, uma cebola roxa. Um alhozinho. Nossa. É bom dia, mas... Rapaz, São Geraldo com um prato do Nordeste com uma macaxeirazinha. Uma macaxeirazinha. Famosa mandioca, né? Macaxeira, aipim. Um pouquinho de sal assim, né? Aquela crocânciazinha. Por isso que eu não emagreço. São Geraldo você encontra em todo o Nordeste. Tem distribuição no Nordeste inteiro. Ah, não, vou lá pra... Abra mais um pra mim, só pra eu... Vou lá pra... Vou lá pra Recife. Tem. Ah, não, eu tô aqui em Maceió. Tem. Ah, que eu vou... Tem. Você encontra em São Geraldo no Nordeste inteiro, patrão. Aqui é sabor do Nordeste. Valeu, hein, Thiago. Você fez a escolha certa aqui, viu, meu filho? Exatamente. Hum, agora sim. Ó, a equipe aqui, pô. É, a equipe doi pra tomar aqui. Ah, vocês vão tomar aqui, amigo. É bom demais, ó. Gustavo, qual é a próxima notícia aí que o amigo tem? Ai, ai, eu tô tão feliz com essa São Geraldo, cara. É, o amigo é fã, né? Porque São Geraldo é love brand, né, amigo? É love brand, né, cara? É igual Rio, né? Love brand, né? Igual o quê? Love brand, né? Me dê aí exemplos de love brand, cara, além daqueles lindos de São Geraldo. O amigo fez marketing? Não. Não, então tá ruim de conversar com o amigo. Beach Park é uma love brand. Claro. Tem aquela memória afetiva, né? Que você vê de adulto chorando no Beach Park, cara, porque veio uma vez só e quando era criança e quando volta aqui... E Samara Filipe, macho, que veio aqui um dia desse e já voltou. É. Já voltou pra cá. Eu acho que ia ser um shampoo no banheiro, voltou. Vamos dar um shampoozinho, um pequeno. Ó, Xandri, vamos pra frente, que atrás vem gente. Certo. Um levantamento feito com o Google Trends. Certo. E o YouTube mostrou que Pernambuco, Pernambuco e os pernambucanos de Pernambuco é o estado que tem o menor interesse em música sertaneja. Ah, é? A pesquisa foi de quem? Google Trends e YouTube. Certo. Deixa eu tirar aqui o negócio do dente aqui? Tá. A região centro-oeste, claro, é a maior ouvinte de música sertaneja, seguida de sudeste e sul. A análise leva em conta apenas a busca feita no YouTube. YouTube Music. Ou YouTube? Não. O YouTube. O YouTube. Tá. Os cinco maiores interesses nas buscas foram Luan Santana. Peraí, esse é o interesse só do público de Pernambuco. Não, não, de todo mundo. No geral. Luan Santana. Foi o mais procurado. São os cinco mais, né? Não tem assim o... Bruno Marrone, Jorge Matheus, Gustavo Lima e Amarília Mendonça, que já, felizmente, já faleceu. Esses são os cinco artistas. O Top Five. Uma Top Five nacional ou Top Five, assim, contabilizando tudo? Top Five do sertanejo, né? Ah, só do sertanejo? É. Tá. No Spotify o gênero é o mais ouvido, viu? Caso você não saiba, com quase quatro... Aliás, mais de 4.3 bilhões de ouvintes. De sertanejo? Ah, mas eu vou te... Posso te contar uma coisa? Tu não concorda, Guilhermanta. Não, eu não concordo nem te concordo. Não, e aí eu vou só... Eu só quero abrilhantar aqui o debate. Só uma coisa aqui, só acrescentar, porque eu vi o gráfico, ia trazer, mas é imagem mais... Aqui, no Nordeste, o que manda é o forró ainda, né? O forró? E o sertanejo? Perde pro forró. Certo. Como a notícia, né? E o rock? Ah, rock... Por isso que não teve ser a música. Rock tá lá atrás. Que rock, né? O que você chama de rock? Como assim, que rock? Não, o que você chama de rock? O que é rock? O que é rock? Não, você não vai querer que eu defina o que é rock. Não, mas que rock? Jorge Tadeu. Não importa qual é o rock. Rock tem várias variáveis. Rock é rock. Não, mas qual rock, né? O que é rock hoje em dia, cara? Porque hoje é difícil você definir o que é rock, né? Cara, você consegue, por exemplo, pop rock. Você tem o pop rock? Você tem o rock metal? Você tem o rock farofas? Qualquer tipo de rock aí? Não, e por quê? O amigo quer um... Um palito? Um fio dental, um palito? Não, por que eu não tô falando isso? Eu vou te dizer por quê. Certo? Isso. Presta atenção, Red Stadeu. A nação zumbi... Isso é verdade, viu? A nação zumbi... Lembra, Chico Sais, nação zumbi? Eu, Gustavo. A nação zumbi era considerada uma banda de rock nos Estados Unidos. Lá vem ele. Não, é verdade. Isso é verdade. Quem me disse isso foi Paulo André Pires, porra. Foi empresário na nação zumbi. Ela entrava lá nos charts. Sabe o que é chart? Nos charts... Aquele chart, ficar batendo papo? É. Como uma banda de rock. Os americanos identificavam a nação zumbi como uma banda de rock, né? Por causa das guitarras e tal, entendeu? Já os europeus identificavam a nação zumbi como uma banda de world music. Tá entendendo? E a nação zumbi se identificava como uma banda de hip hop. Como de rap, né? De rap. Certo. Isso foi dito pra mim. Isso foi dito pra mim. Olha o corte. Isso foi dito pra mim, viu? Que o Jorge do Peixe disse pra mim um dia, no Ceará Music, aliás, foi no Ceará Music. Eles disseram que era uma banda de rap. De rap? De rap. De rap. Isso é verdade. Mandar até esse corte pra ele. Rap no sentido do... Cara, no sentido do Chico, do jeito dele cantar e a batida mesmo, né? A batida mesmo. Sim, sim, sim. Entendeu? Tu entendeu, Lúcio Ribeiro? Mas Fred 04, o importante aí... Não, mas enfim. O importante aqui, cara, é que o pessoal... Independente da classificação que a gente queira dar, Britney Spears não é popular às vezes, não. Não, não? É o quê? Ela entra como Ritman Blues. A Britney Spears? Agora pronto. Como Ritman Blues? O Chico Sainz era... E o que ela tem de Ritman Blues, eu acho? Lá perguntar lá pros americanos. Rapaz, não sei, não. Enfim, cara, e olha, você quer a minha opinião, cara? Você sabe que eu cresci escutando música caipira, né? Ah, foi tipo o quê? Ah, tipo Tonico Tinoco, Tonico Tonico. É mesmo? Tudo faz, né? Cante uma moda deles. Não, cara. Não. Milionários é rico. Rio Negro e sou limões. Tinha aquela música? Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. É, tinha um... Foi lá anterior... Entendeu? E aí depois, cara... No rancho fundo, bem pra lá... Era isso, Leandro. Do fim do mundo. Mas olha, você serve para você, cara. Assim... Quanto? Não, deixa para lá. Não, fala. Vamos dar minha opinião aqui, não. Rapaz, estou falando de música. Pode dar minha opinião? Pode dar minha opinião mesmo aqui? O que pode acontecer? Não sei. É porque, assim, eu também concordo. Concordo com o que? Sertanejo é um dos gêneros... Ah, amigo, não gosta de sertanejo. Não, eu não gosto. Esse sertanejo que está aí, o contemporâneo, ou sertanejo? A música caipira, né? Que o sertanejo é a origem da música caipira. Sim. Um dia foi, né? Um dia... Mas esse sertanejo... A gente já deve estar na quarta geração de sertanejo? Cara, por mim, podia ter parado já na... Não, eu não sei. A primeira geração foi essa turma aí da sua infância. Não, aquela é caipira. Ali é caipira. Não, amigo. Não, a primeira eu acho que foi Zezé de Camargo. Acho que... Não. A virada foi Zezé de Camargo. Cara, e as duplas de antigamente? Zé Rico e Milionário. É isso que eu estou falando, cara. É porque antigamente eles chamaram de música caipira, né? Não, mas vamos esquecer a nomenclatura. Ah, então deve ser a quarta, quinta geração já, né? Aí veio Zezé, aí Leandro, Leonardo, né? Aí depois veio... Aí veio, aí veio. Não, aí depois veio Luan Santana, Gustavo Lima... Aí esse povo, né? Aí já está aí... Aí agora já está em Henrique Juliano, né? Matheus e Matias, Matias e Cauã... Matheus tem uns quatro. É. Matheus e Sequem, Sequem e Matheus. Matheus e Luan. Matheus Solano, não sei o quê. Luan e Matheus. Ó, mas tem assim um detalhe aqui, né, cara? Que tem que ser, assim, colocado à baila. O sertanejo, o gênero sertanejo musical, o sertanejo também se misturou também, né? Ele virou uma coisa... Aí você tem razão, Nelson Mota. Ele se misturou. Como forró, se misturou. É isso, na verdade, o sertanejo se misturou com forró até. Com forró. E se misturou com pisadinha, e se misturou com a música latina. É, eles fizeram... Aquela coisa do Despacito, que eu não sei exatamente como classificar aquele gênero ali. É, é. Mas é aquele timbre latino ali, junto com... Foram várias misturas, né? E daí acontece a migração, e aí a gente é vizinho dessa moçada. A gente é vizinho. A gente é vizinho de avião, Wesley safadão. Não, não, eu moro no cocô, cara. Eles não moram... Ah, não. É, eles moram lá no... Ah, entendi. Mas essa galera, de um determinado ponto pra cá, acaba saindo daquele forró, que era identificado como um forró moderno do Nordeste. Forró pop, né? Forró pop. E acaba fazendo uma fusão, de fato. Sertanejo com forró, forró com sertanejo. Aí a sanfona tá presente num, tá presente no outro. A bateria, a condução da bateria, né? Diz muito que tipo de música é aquela. Então, assim, teve uma fusão aí. E que essa fusão, em termos de negócio e sucesso e show, fazendo a máquina rodar, porra, foi muito bem sucedida, né? Muito bem, Nelson Mota. Porque você pega onde tá o Xande Avião, que era um cara do forró e de Fortaleza, do Nordeste. Sim. E você vê hoje onde o Xande tá colocado, né? O Xande tá colocado. O Xande é um produto nacional, safadão, produto nacional. Mas muito em conta também por essa fusão aí. Então, Emanuel Gurgel, é isso que eu tava falando, cara. Ok, Super DJ Guga de Castro. Vamos agora a outra pauta? O que que o amigo trouxe aí pra gente? Se o amigo quiser sair do celular, ajuda muito aqui no tempo. Eu tô falando aqui com a nossa convidada. Olha, Alexandre Lima, você teria coragem de beber o próprio xixi ou o próprio suor? A parte do Dr. Assis me proibiu de tomar até cerveja. Você imagina. Pois com a nova invenção dos engenheiros da NASA, isso será possível. Os cientistas da Agência Americana do Espaço descobriram uma maneira de recuperar 98% da água inicial levada ao espaço em missões longas, com uma tecnologia capaz de purificar o xixi e o suor dos astronautas. Ninguém faz nada com o cocô, não? Só os xixi? Cocô, não. Black Mirror, né? Total. Inovação refere-se a um novo processo de tecnologia de reciclagem de urina chamado Sistema de Processamento de Salmoura do Sistema de Controle Ambiental e Suporte de Vida na Exploração Espacial. Esse aí é o nome do sistema, né? Qual o nome? ECLSS. É a sigla pro... O objetivo é minimizar os esforços e custos com missões de abastecimento da estação. Com a adição do processador de Salmoura, espera-se atingir uma recuperação de até 98% de água da urina e do suor produzido pelos astronautas, estabelecendo o primeiro sistema de processamento de Salmoura da última geração a bordo da Estação Espacial Internacional, a famosa ISS. ICLSS. Certo. Segundo a NASA, o sistema permite que os recursos necessários sejam reutilizados, reduzindo a dependência de suprimentos da Terra. Como funciona? Vocês devem estar perguntando como funciona, né? Eu tava pensando em outra coisa. Cada membro da população da Estação Espacial, a ISS, ela precisa de cerca de um galão de água por dia, pra beber, preparar alimentos e higiene. Ou seja, eles têm um galão. Cada um precisa de um galão. Galão. Tá lá, eles têm lá um galão. Um galão. Galão lá da... Quantos litros são um galão? Cara, não sei o galão que eles levam, né? O nosso é 20 litros, né? 20 litros. É aquele que a gente pede lá da... É. Pede lá no mercadinho. A Estação Espacial Internacional possui um sistema de controle ambiental e suporte da vida que inclui um sistema de recuperação da água. Certo. Uma parte desse sistema é o Urine Processor Assembly, equipamento processador de urina, que utiliza destilação a vácuo pra recuperar a urina dos astronautas. Certo. Então o cara faz o xixi lá no lugar e já processa e tal. Que utiliza destilação a vácuo pra recuperar... É. O processo de recuperação da água envolve a evaporação parcial da água da urina bruta por meio do uso de ar quente e seco. Menino no céu. E aí, Gustavo, o cara... Em sequência, o ar úmido, resultante chamado de salmoura, é coletado pelo sistema de ar-condicionado da ISS, levado ao equipamento de recuperação da água de estação capaz de recicar entre 75% e 90% da urina. Tu entendeu? Eles fazem uma destilação da urina. Certo. Aí serve pro ar-condicionado, serve pra... Vai passar e usando em tudo, né? Com a adição do novo Brine Processor Assembly, que é o processador de salmoura, a NASA... Dá pra aguar as plantas da estação? Cara, deve dar, viu? Aí a água coletada do ar e da urina passa por filtros especializados, um reator catalítico e é monitorado pra garantir a sua pureza. Mas não é pra eles beberem, não. Ah, não? Eu botei aqui pra beber só pra chamar atenção. Ah, um amigo tá de clickbait aqui. Não, é pra usar na estação, em vários processos, entendeu? Certo. Cara, mas eu acho que em breve o povo vai poder beber essa água. Você já viu um negócio que... Não, o Bill Gates não tá com um projeto desse lá. Você já viu aquele negócio que você coloca na água suja, assim, um purificador e você pode beber água? Você já viu que eles até criaram aí uma... Ah, que é? Vende na Shopee? Não, não sei se vende na Shopee, cara. Mas você já viu isso? É um tipo um negócio assim, que é um filtro, que a pessoa bota na água, pode estar suja, ele purifica e você pode até beber. Rapaz... É, cara, é. Já existe isso, já. Já existe. Não, amigo, teria coragem de tomar água? Eu teria, porque essa invenção existe, é usada em países que tem problema de coisa. Ah, é? Com água? É. Rapaz, pra você ver, né, cara? Inclusive, cara... Por que que não levou um bicho desse lá pro... Inclusive, a gente tá aqui no Beach Park. É importante dizer que a água que é usada no Beach Park, ela passa por um reciclo. Você já viu? Sim, sim, claro. Já viu a parada que tem aqui de reciclar água? Cara, é uma engenharia que eu vou te dizer. O que é isso? De ponta. Não tem desperdício de água. É, não tem... Você acha que aquela água ali cai e se perde. Não, tem um negócio que fica, né? Passa por filtros, não sei o que, né? E aí é reutilizado, né? É, tem uma engenharia aí absurda, cara. Tem que ter, né, cara? Porque senão ia pagar uma enormidade de água. Rapaz, olha... Ah, amigo, tá preocupado com a conta d'água. Essas... Essas... Você sabe que essas invenções da NASA, elas chegam até a gente, né? Você sabia que várias invenções dessas chegam até a gente? Ah, é? É. O Lula tá com cara de abestado ali, mas... É verdade, cara. Várias invenções da NASA, que os caras inventam na NASA, os caras usam lá, mas a gente também é impactado. Isso vai pro comércio. Tipo o quê? Não, cara, eu não sei, eu não sei. Eu não sei quais, porra. Vou trazer no próximo programa aqui, nos próximos. Fica aí vendendo coisas dos outros e não sabe dizer. Vamos polemizar agora, vamos polemizar. Polemizar aí, amigo. Aqui, aqui, a polêmica, ela faz parte. Olha, Xande Lima, se te oferecessem uma grana alta para você nunca mais se depilar, você aceitaria? Rapaz, tá fechado o negócio. Fala com quem? Pois a TikTok Cherry, de 25 anos, decidiu assumir os pelos, depois que um assinante do OnlyFans pagou 33 mil reais para que ela não se depilasse. O amigo tem trazido para cá essa pauta de maneira constante, de pelos, de nozes. Ah, a moça é essa? Qual o nome dela? Cherry. 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 Após descobrir que existia todo um segmento para mulheres peludas na indústria sexual, Cherry decidiu que esse seria o seu nicho. Você que está ouvindo a gente aí, no Deezer, no Amazon Music, você que está ouvindo a gente... Isso aí, Cherry, o seu corpo são as regras. É, ouvindo a gente também no Google Podcast, ou seja, está sem a imagem, né? Se lasque, veja a imagem. Você não está vendo a foto de Cherry, mas ela está aqui, ela mostra a canela, tem muitos pelos, né? Não, na verdade, são nem muitos, né? São alguns, né, mas ela deixou ali os pelos e deixou os pelos também nas axilas, né? Tem pelos em outros cantos, mas eu não pude mostrar aqui por conta do horário. É... Descobriram, né? Que mulheres têm pelos agora. Procurada por nossa reportagem, porque nós temos enviados lá nos Estados Unidos, e também pelo site Daily Star, porque eles estavam do nosso lado, né? Ah, certo. Era a gente e o Daily Star, a gente estava junto. Certo. Ela disse que o seguinte, cara, os fãs começaram... A pedir pra que ela deixasse os pelos crescerem, assim, tudo não ter canto. Quando você fala os fãs, assim, eram muitas pessoas pedindo isso pra ela. No OnlyFans. No OnlyFans. No OnlyFans. No OnlyFans, certo. E aí ela disse o seguinte, conforme os pelos cresciam, a conta bancária dela também. Aí, meu amigo... Não, mas o amigo falou que teve um rapaz aí que pagou não sei quanto. Só um cara só pagou 33 mil reais. Um cara só deu 33 mil. Aí, meu amigo, ela falou, cara, então já que tem gente que gosta que vê pelo, então vamos deixar aí. Tá aqui. Vou deixar aqui a tudo. E ela vem faturando aí uns 95 a 100 mil reais, vendendo as fotos e os vídeos dela no OnlyFans. Cara, engraçado, né? Como o OnlyFans, o Privacy. Assim, esses... A Cherry tá bombando. É. E ela é de... Ela é americana, eu acho. Ela é americana da América do Sul? Ela é americana da América do Sul. Não, não sei, cara. Eu acho que ela é Cherry. Ela é Cherry, né? Ela tá no TikTok, né? Tá ali o arroba dela. It... Ela tá no TikTok aqui. Esse arroba é dela? É. É ela mesmo. É... É... Arroba ItBeatCherry. Ela tem 100 mil seguidores? Mais de 100 mil. É pouco até, né? Não, é 100... 3K é 100 milhões, é? Não, 3K é uma risada. É 100 milhões que ela tem? 100.3K. Não, botou... É 100 risadinha. É 100 risadinha. É, 100 mil e 300. Agora ela tem 3 milhões de curtidas. Ela tem 3 milhões de curtidas. 3 milhões de curtidas? De curtidas. Isso é... É badalada, ela. É badalada. Ah, cara, é engraçado, né? Cara, assim, esses fenômenos... E aí eu já não tô mais no assunto da Cherry, não. Tô mesmo na rede social. Esses fenômenos das redes sociais, né, cara? Você pega, assim... É... Fenômeno, fenômeno mesmo. Luva de pedreira, fenômeno. É, fenômeno. Fenômeno. Ele tá bem, o luva de pedreira? É. Torcer pra que sim, né? Não, diz assim. Tá faturando e tal. Vamos botar aqui, luva de pedreira. Tá com 20 milhões, pô. 20 milhões. 20 milhões. Quem é que tem 60 milhões, Anitta? Anitta tem 60? Anitta, Anitta. Deixa eu ver aqui, Anitta. No Instagram. Anitta tem... 64. Brazilian Funk Generation. O triplo do luva. E o luva é um cara, velho... Se o luva for pra Paris, ele não anda no shopping. Anda, mas anda assim, né? Tá isso tudo? O quê? O luva? Luva de pedreiro? Tá desse jeito. Tá desse jeito. Sério? Luva é convidado pra tudo quanto é coisa aí, cara. Principalmente, não. Os conteúdos de futebol, né? FIFA, não sei o que. Todo mundo segue o cara, bicho. É mesmo, mano. Se eu não me engano, me disseram uma vez, ou eu li em algum lugar, que o luva era o único brasileiro que o Instagram seguia era o luva de pedreiro. Sério? É. O Instagram não seguia mais ninguém, não. Ah, tá brincando. O Instagram é o Instagram mesmo, é a plataforma. Sim. O Instagram não segue... É mesmo, né? Dá pra ver como é que procura o Instagram? Gustavo, o amigo pode ir pra outra pauta querendo. Olha, Alexandre Lima, não sei se o amigo fez a contagem, mas agora é momentos ufológicos. Ah, é? É. Cara, me dê só mais um São Geraldozinho aqui. Quer uma pitulinha ou quer um... Não, eu quero... Pega a da geladeira, a geladeira tá mais gelada ali. Ah, o amigo tá dizendo que o gelo... Deixa eu ver. Vou dar uma pitulinha pro amigo. Não, eu quero... Ou não, eu quero a de garrafa. Por quê? Porque a de garrafa é mais gostoso, eu quero a de garrafa. Ah, quer de garrafa. Quer de garrafa. Vai dizer que não tem. Não tem. Olha, eu tô adorando ver esse São Geraldo aqui, rapaz. Poderia ter... O amigo, quando for lá na fábrica em Juazeiro do Norte, se prepare que a gente vai fazer um episódio lá. O amigo vai trazer agora um caso ufológico, é o que parece, né? Bem geladinho, ó. Bem geladinho. Isso aqui já... Mas que é overbranding, né? Overdelivery. Overdelivery. Overbranding, né? Bom demais, né, cara? Quem é esse rapaz aí? Da tela? Olha o senhor de Lima. Não sei se o amigo tem acompanhado, mas os Estados Unidos tá uma polvorose, viu? O quê? O assunto ufológico lá tá bombando. Ih, é. E um dos responsáveis por isso é esse rapaz aí. Esse rapaz na tela que você que está ouvindo não está vendo. Esse big guy aí. Mas ele se chama? Ele se chama... Brian. Não? John. Bob. Ele se chama David Grush. David o quê? David Grush. Grush. Ele é um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, que afirmou recentemente o quê? O quê? Abre aspas. O governo norte-americano tem naves extraterrestres intactas e parcialmente intactas em sua posse. Ele disse isso? Disse. Disse assim na... Disse num bar, com os amigos. Disse em todas as cadeias de televisão norte-americanas. Foi? Era o quê? Uma coletiva? A denúncia foi feita à imprensa local por David Grush, que trabalhou em análise de fenômenos anômalos inexplicáveis em uma agência de inteligência geoespacial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Olha aí, macho. É ele. É ele. Procurado por nossa reportagem e também pelo portal de notícias científicas e tecnológicas The Brief, O Grush disse que as informações sobre as naves estão sendo ilegalmente mantidas em sigilo sem que o Congresso saiba. O ex-oficial disse que recentemente entregou provas ao Congresso do suposto programa secreto de recolhimento de OVNIs e ao inspetor-geral da Comunidade de Inteligência. Rapaz. Que é o senador Mark Rubio. Ah, o Mark Rubio. Espera aí que eu já me perdi aqui no texto. Ah, você perdeu? Certo. O ex-oficial disse que recentemente... Ah, esse aqui eu já leio já. Ao fazer a denúncia, ao fazer a denúncia, o homem relatou ter sofrido retaliações por parte de funcionários do governo sem dar mais detalhes sobre quais foram essas retaliações. Então, vamos de preto. Ele falou isso tudo, hein? Chegou lá o Will Smith. Ele é macho, viu? Ele é corajoso. Certo. Ele deixou de trabalhar para os americanos em abril. Em abril agora. Estou trabalhando para quem agora? Após 14 anos atuando na inteligência do país norte-americano. Ele ainda afirmou que os fragmentos das naves foram recolhidos durante décadas e que as investigações sobre as possíveis evidências concluíram que os objetos são de origem exótica, inteligência não humana, com base nas morfologias do veículo e testes de ciência de materiais e na posse de arranjos atômicos únicos e assinaturas radiológicas. Eita, entendi. Foi nada. Ao portal... Terra. Que teve acesso aos documentos formais encaminhados na denúncia, outros ex-funcionários do governo se juntaram a Grunch para somar no relato, como o Jonathan Gray, oficial geracional da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, que trabalha para o Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial. Ele disse o seguinte, abre aspas, abre aspas, o fenômeno da inteligência não humana é real. Não estamos sozinhos. Eita. Recuperações desse tipo não se limitam aos Estados Unidos. Este é um fenômeno global. E, no entanto, uma solução global continua a nos iludir. Ele quis dizer o quê nas entrelinhas? Não, peraí. Ah, tem mais. Da mesma forma, o coronel aposentado do Exército, viu? Care Neal, que trabalhou com ele, com ele, na Força Tarefa, disse que ele, 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 estava irrepreensível em suas falas e disse que o Grunch, que é ele, viu? Ele. É ele aí. É um oficial com a bússola moral mais forte possível. Ou seja, atestou que o homem é... Que ele é o cara. Ele é o cara. Tá aí. Detalhe. Importante? Ele não viu pessoalmente as naves. Ok. Mas... Aí você... Ele viu toda a documentação. Você enfraquece o homem aí. Não, viu provas, viu... Entendeu? A documentação, ele viu. Ele viu foto. Não, não viu a nave, a nave, a nave, a nave. Só viu foto. Viu vídeos. E aí, o David Spargel, chefe da equipe que realiza pesquisas sobre fenômenos não identificados do governo, disse, a nossa reportagem, ela também é o jornal britânico, The Guardian, que não conhecia o Grush, que não tinha conhecimento de suas alegações. Ou seja, eles saem em toda a mídia americana, mas eu... Eu não sei quem é esse rapaz, não. I don't know what I'm talking about. Rapaz, Pelo amor de Deus, os Estados Unidos, libera logo, vocês sabem tudo, eu sei que vocês sabem. Ah, certo. O amigo... O amigo alega ter informações, então, que tem gente que não tem. Eu posso afirmar aqui, categoricamente, sem medo nenhum, Alô, doutor Campos? Que os Estados Unidos, que o governo americano, que os norte-americanos, que a alta cúpula, esconde coisa aí. Peraí, o amigo tá afirmando isso? Eu estou afirmando isso. Passar um WhatsApp aqui? Vai dar problema isso aí? Eu estou afirmando isso. Eu acredito nas declarações dele, cara. Jurídico. Eu acredito nas declarações deles. Certo. Eu acredito. Eu acho que tem coisa aí. Inclusive, os senadores americanos, os políticos americanos, estão pressionando o governo americano a eles liberarem a verdade, porque eles também não acreditam que o... o alto... a alta cúpula dos Estados Unidos esteja falando a verdade com relação a isso. Ah, vamos encerrar, porque já dá trabalho editar isso aqui, viu? É isso. Certo. Não dá um bom corte, não, esse aí? Corte não, mas corte talvez dê. Gustavo, vamos ir encerrando por aqui? Bora, que eu estou doido por aquele almoçozinho do Beach Park, aquele peixinho com arroz e aquela batatinha frita, aquela iscazinha de peixe. De novo. Vamos ir encerrando por aqui? Bora, que eu estou doido. Agora pode voltar na semana aqui. Agora pode resenha. Esse Agora pode resenha. Esse, esse. O que é que tem? É toda terça-feira, oito horas da noite. A estreia, né, amigão? Porque ele está aí no mundo. A pessoa vê a hora que quiser, quando quiser. Os novos episódios, The New Tracks, eles vão ao ar quando? Eles vão ao ar, eles estão liberados nas noites de terça, às oito da noite. Mas quem quiser ver, já está aí. O Agora pode resenha. E o Agora pode normal? Agora... Não, não existe... Não, o normal que eu digo os convidados, os convidados. Agora pode, com convidados, toda quinta, oito da noite, no YouTube e nos tocadores de áudio. E a Rádio Beach Park? A Rádio Beach Park fica em Fortaleza, é a 102.7. E os ouvintes da Rádio Beach Park, tanto em Fortaleza, quanto os ouvintes que acessam a rádio pela internet, Around the World, podem conferir na programação da rádio nas noites de sexta-feira, seis da tarde, com os convidados. Ah, mas não tem Agora pode resenha na Rádio Beach Park? Não. Não tem. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não dá, porque não... Enfim. Não tem. É, é isso. É isso? É isso. Siga a gente aí nas redes sociais, hein? TikTok e Instagram, arroba pode, agora pode. Instagram, inclusive, tem lá o Linktree para você ver. Tem, bem lembrado. Tem o Linktree lá na bio do nosso perfil no Instagram, para você acessar direto o nosso canal no YouTube e também no Spotify em áudio e vídeo lá no Spotify, ok? A gente ainda está no Deezer, no Google Podcasts e no Amazon Music. Falou tudo, Alexandre. Falei tudo mesmo? Falou. Então está bom. A gente volta. Tchau. Saudações, Terracos. Agora pode. Agora pode.